Música 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 Chibazão, equilíblio do Caio, voo do Nerdval, essa eu não caio, só fujo do tirado, o bebê do risco em Paraguai, pois com certeza, ninguém merece essa destreza, vou procurar, de Bela Seda, Qualquer lugar, a luz de estrela Um pote de cerveja Um pote de cerveja Jorando com o pote Um pote de cerveja Um pote de cerveja E bate pra minha mesa Jorando com o pote Um pote de cerveja E bate pra minha mesa Jorando com o pote Um pote de cerveja Um pote de cerveja Um pote de cerveja Jorando com o pote Um pote de cerveja O monte de cerveja, invadindo a minha mesa Corrando com o forte, o monte de cerveja Se fosse uma viva de água, o monte de cerveja Invadindo a minha mesa Corrando com o forte, o monte de cerveja O monte de cerveja, o monte de cerveja O que é isso? O que é isso? O que é isso?